...a pista, todos mesmos, pra ver quem vai pegar a piriguete e levar o litrão. Cadê os homens da festa? Bom, eu acho que tá faltando homem nesse salão ainda. Pois é, Andrei, vamos jogar já ou vamos fazer esse dançar primeiro? Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar! Vamos dançar! Então, se dançarem bem, vamos levar o litrão, senão não falam, né Andrei? Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Eu acho que eles merecem, né Andrei? Merecem! Mais um pouquinho, eles querem mais, mais um pouquinho. Na contagem! 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, valendo! 4, 2, 1, valendo! 4, 2, 1, valendo! 5, 1, valendo! 5, 1, valendo! 5, 1, valendo! 6, 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 1, valendo! 7, 1, valendo! 7, 1, valendo! 7, 1, valendo! 7, 1, valendo! Tchau, tchau